Olha, o envio de recursos do Ministério da Saúde para estados e municípios continua causando polêmica. Em Capina Grande, o piso da enfermagem também continua sendo alvo de questionamentos. O secretário de Saúde Gilnei Porto enviou um áudio para a nossa equipe onde explica essa situação. Vamos conferir. O interesse da gestão é pagar. A gente depende desse recurso do governo federal para ocasionar esse aumento. São mais de 2 mil funcionários na Secretaria Municipal de Saúde, além dos hospitais filantrópicos e aqueles hospitais particulares que exercem atividade pelo SUS. E o município vai ser obrigatório repassar esses valores para essas entidades. Então, na primeira portaria, saiu um valor mensal na ordem de 4,69 milhão. E nessa segunda portaria, o governo federal abriu para preenchimento dos dados do InvestSUS, foi preenchido todos os dados e, mesmo assim, na segunda portaria, saiu um valor de um pouco mais de 10 milhões para 4 meses de custeio. Então, a segunda portaria diminuiu o valor que já era insuficiente desde a primeira portaria. Isso está nos provocando angústia, uma incerteza sobre o que vamos realmente tomar de decisões. O Ministério, o STF, já aplicou também o que o piso deve ser para quem trabalha 44 horas. A gente está ajustando isso também. E estamos aguardando esse dinheiro realmente ser efetivado. Depois de receber pela portaria ministerial, teremos 30 dias para repasse desse dinheiro. teremos também que passar esse projeto para a Câmara de Vereadores para ser avaliado e, depois disso, efetivar para realmente o dinheiro cair nas contas dos funcionários. Meu amigo, sei não, viu?